E aí galera que assiste o meu canal, tudo bom com vocês? Espero que sim. Este é o canal Wellington Júnior Acessibilidade, trazendo pra vocês mais um vídeo acessível. Bom pessoal, hoje eu vou ensinar a vocês como estar criando uma playlist no YouTube. Pra que servem as playlists? Por exemplo, serve como uma forma de organização no teu canal. Vamos supor que você tem um canal no YouTube, ou mesmo que você não tenha canal. Mas ó, caso vocês não saibam, tá? Todo mundo tem canal no YouTube. Ah Wellington, como assim? É verdade, todo mundo, todo mundo que tem uma conta do Gmail tem um canal no YouTube. Só que ele está privado. Você tem que fazer algumas configurações pra você colocar ele público. Entendeu? Qual é a coisa que depois eu posso até demonstrar isso em uma outra hora. Né? Não sei. Não sei. É apenas uma ideia. Mas quem sabe eu demonstro isso, como é que se cria um canal no YouTube. Mas o objetivo aqui não é esse. Eu só tô avisando porque muitas pessoas não sabem. Mas todo mundo tem um canal no YouTube. É porque ele está privado. Ele está sem configurar nada. A tua conta do Gmail é um canal no YouTube. Só que ele está privado. Tá ok? Bom, sabendo disto, vamos aprender a criar playlist. Pra tornar o nosso canal organizado. Vamos supor que o nosso canal... Aqui, por exemplo... Eu vou falar daqui do canal Wellington Junior Acessibilidade, tá? Aqui no canal Wellington Junior Acessibilidade, Eu trago, né? A gente tem aqui tutoriais e gameplays, né? Como vocês sabem... Eu não sei se vocês sabem, mas o canal tem as playlists. Nosso canal tem playlist de gameplay. Nós temos a playlist de gameplays que foram gravadas até agora. As gameplays do canal estão todas nessa playlist. Nós temos também a playlist do Jogavox. E nós temos também a playlist da série do Hangul Emoji Acessível. Pra que servem as playlists, então? Pra tornar uma coisa mais organizada. Por exemplo, eu posso procurar... Eu quero procurar aqui o conteúdo do Jogavox. No YouTube. Então, eu vou no nosso canal e procuro algum vídeo. Eu tenho que ir lá e enviar. Eu vou em vídeos. Aí eu vou até achar o negócio do Jogavox. Vai demorar muito. Então eu vou em playlists. As playlists é mais rápido. Porque você busca o assunto, entendeu? Você já vai na playlist e fala... Não, cara. Realmente essa daqui é do Jogavox. Então, já fica mais fácil pra você. E eu vou ensinar como é que cria uma playlist. E como é que você pode depois editar. Ou excluir e tal. Beleza? Então, já se inscreve no canal. Deixa o like, comente e compartilhe o vídeo em suas redes sociais. E vambora. Vambora bater a meta de 500 inscritos. Falta pouco, hein? Falta pouco. 500 inscritos. Falta pouco. Vambora. É, isso aí. Então, vamos lá, pessoal. Primeiro de tudo, eu vou entrar no YouTube. Lista de aplicativos. Eu vou entrar... Pasta. Opa. Abri a pasta errada nessa aqui. Pasta. Google. Pasta Google. YouTube. Vou entrar no YouTube. os meus barulhos externos. Pra você que não saiba, eu sou deficiente visual, tá? Eu não enxergo. Então, eu preciso da voz sintética. Falar... O que é que essa voz falando que tem desvídeo? É porque eu não enxergo, cara. Eu sou cego. Então, eu tenho que me orientar usando a voz aqui. Vou entrar em conta. Pesquisar. Conta. Dois toques. E vou entrar aqui em seu canal. Gerenciar sua conta. Seu canal. Wellington Junior Acessibilidade. Alternar contas. Arroba Wellington Show. Não é neste... Não é nesta opção. É na próxima opção aqui, ó. Gerenciar seu canal. Seu canal. Beleza? É por aqui... É por aqui que você cria um canal no YouTube. Eu não vou explicar como é que você cria, mas é por aqui, tá bom? Vou clicar aqui no canal. Vou entrar. Ó. Vídeos título. Já estou dentro do canal. Gerenciar esse canal. Ó. Wellington Junior Acessibilidade. Arroba Wellington Show. Pronto. Já estou... Já estou... 104 vídeos. Quantos? Quantos? Quantos vídeos já? Wellington Junior Acessibilidade. Arroba Wellington Junior Acessibilidade. Quantos vídeos? Wellington Junior Acessibilidade. Arroba Wellington Junior Acessibilidade. 476 inscritos. 104 vídeos. Ô, louco! Olha só, rapaz. 104 vídeos. Então, esse será o vídeo de número 105. Que legal, cara. Que bacana. Então, pessoal. Vou aqui pegar... Eu vou aqui, ó. Varrendo a tela. Esse canal. Gerenciar vídeos. Aqui a descrição do canal. Eu posto aqui em gerenciar vídeos, tá? Analytics. Aqui são as análises do canal. Editar canal. Pra você editar. Selecionado. Início. Início. Vídeos. Vídeos. Eu vou clicar em vídeos, tá? Pronto. E aqui ele mostrou todos os vídeos do canal. Exclusivo. Grave notas de voz no... Ó, esse aqui é um vídeo sobre o WhatsApp, ó. Exclusivo. Grave notas de voz no seu status no WhatsApp e confira 10 minutos e 53 segundos. Irá o canal. Wellington Junior Acessibilidade 38 visualizações há 3 dias. Assistir o vídeo. Tá, eu não vou assistir. Achei o vídeo. Eu vou varrer uma vez pra direita, ó. Menu de ações. Menu de ações. Aqui eu vou dar dois toques. E ele abriu um pop-up, ó. Eu vou varrer as opções da tela. Salvar e assistir mais tarde. Salvar e assistir mais tarde. Aqui, essa daqui é uma playlist automática que o YouTube joga. É onde você pode salvar os seus vídeos pra você assistir mais tarde. Ah, eu não tenho tempo de assistir agora, eu salvo aqui. Mas não. Nós vamos em salvar na playlist. Salvar na playlist. Salvar na playlist. Dois toques. Agora vamos varrer na tela. Salvar vídeo em 3 pontos. Salvar vídeo em... Nós aqui... Aqui, ele vai mostrar pra mim as playlists do canal, ó. Nova playlist. Mas antes tem nova playlist. Assistir mais tarde particular. Assistir mais tarde. Ingramoji Acessível Pública. Pública. Gameplays do canal Pública. Pública. Jogavox Pública. Pública. Ok. Não. Então, essas playlists, gameplays do canal, Hangle Emoji Acessível e Jogavox são do meu canal, tá? E a playlist assistir mais tarde é o YouTube que lança automaticamente. Vamos na opção nova playlist. Jogavox Game. Ingramoji Acessível Pública. Estou voltando pra esquerda, tá? Assistir mais tarde. Nova playlist. Nova playlist. Dois toques. Vamos ver o que ele pede. Nova playlist. Nova playlist. Título. Título. Privacidade. Privacidade. Particular. Particular. Cancelar. Cancelar. Criar. E criar. Vamos na opção título. Cancelar. Particular. Privacidade. Título. Dois toques. Editando título. Editando título. Aqui é o título da playlist. Eu vou colocar aqui como WhatsApp e suas funções. Então, vamos lá. Eu vou escrever. W. H. A. T. S. A. P. P. Espaço. E. S. E. U. A. S. S. F. I. M. Para você fazer o C cedilha, pessoal, basta você achar a letra C e segurar. Olha. C. Achei. Segurei. C. Cedila. Soltei. A mesma coisa no O com o tio. Ó. Achei a letra O. Segurei. Ó. Segurei. Na tela ele abre um pop-up. Eu vou varrendo a tela sem tirar o dedo da tela. Eu não posso tirar o dedo da tela. Eu vou varrendo até O tio. Ó. Ligature. Não. Ó. Stroke. Não. Ó. E. Ligature. Sem tirar o dedo da tela. Ó. Macron. Não. Masculine. Ordinal. Indicator. Não. Ó. Grave. Não. Ó. Circunflex. Não. Ó. Acute. Cadê? Ó. Tilde. Achei. Ó. Tilde. Soltei. Pronto. Agora funções. Vou acabar de escrever. E. S. Então o título da playlist é? Nova. Editando. WhatsApp e suas funções. WhatsApp e suas funções. Agora eu posso... Se eu quiser eu posso fechar o teclado, mas eu vou varrendo a tela. Privacidade. Privacidade. Aqui eu dou dois toques. Eu posso deixar... Particular. Eu posso deixar a playlist particular. Aqui está particular, né? Então eu posso dar dois toques aqui. E ele abriu um pop-up, ó. Não selecionado. Pública. Pública. O que é a playlist pública? A playlist pública é nada mais, nada menos que a playlist que todo mundo vai ver no YouTube. Então, seus inscritos, todo mundo que quer procurar por algum assunto, vai ver essa playlist no YouTube. Essa playlist, ela vai ficar em público. Todo mundo pode ver. Não selecionado. Não listada. Todos com o link podem ver. Não selecionado. Pública. Todos podem pesquisar e ver. Ó, como eu falei, pública. Todos podem pesquisar e ver a playlist. Todo mundo. Não selecionado. Não listada. Todos com o link podem ver. Não listada. Todos com o link podem ver. Ou seja, somente quem tem o link desta playlist pode ver a playlist. Tá? Selecionado. Particular. Só você pode ver. Particular. Só eu posso ver a playlist. É só o dono do canal ou quem criou a playlist que pode ver. Tá? Por enquanto, eu vou deixar em particular. Depois eu vou colocar ela pública. Tá ok? Então, vamos dar. Não selecionado. Voltar aqui. Pronto. E agora vamos varrendo a tela. Privacidade. Já. Particular. Já. Daqui a pouco nós altera a privacidade. Cancelar. Cancelar. Criar. E criar. Dois toques. Bom. Criamos a playlist. Gerenciar vídeos. Criamos a playlist. Agora, vamos ver a playlist aqui no nosso canal. Eu estou na opção gerenciar vídeos. Em cima da opção gerenciar vídeo. Eu vou varrer para a direita. Uma. Editar canal. Duas. Início. Três. Selecionado. Vídeos. Eu estou em vídeos. Eu quero ver as playlists. Ao vivo. Ao vivo. Playlists. Ao vivo. Esse ao vivo aqui, pessoal. Esse ao vivo é para você ver quando você estiver fazendo transmissão ao vivo no YouTube. Uma live, por exemplo, no teu canal. Aí vai aparecer aqui nessa aba ao vivo. Playlists. Playlists. Vamos ver. Dois toques. E aqui agora ele aparece somente as playlists. Comunidade. Canais. Sobre. Ordenar. Vídeos. WhatsApp e suas. Vídeos marcados com gostei de Wellington Jr. Acessibilidade. 27 vídeos. Isso aqui é uma playlist que eu tinha criado. WhatsApp e suas funções. De Wellington Jr. Acessibilidade. Um vídeo. Ó, vejam. WhatsApp e suas funções. Ô, Wellington, por que um vídeo? Porque aquele vídeo, exclusivo, crie nota de voz para o seu status e tal. Aquele vídeo foi adicionado à playlist. Eu posso entrar aqui na playlist. E agora posso ver aqui, ó. Transmitir. Pescar mais WhatsApp e suas funções. Um vídeo privado. Ó, WhatsApp e suas funções. É o nome da playlist. Um vídeo privado. A playlist está privada. Só eu que posso ver. Sem marcador. Wellington Jr. Acessibilidade. Aqui é o nome de quem postou. Editar playlist. Editar playlist. Reproduzir tudo. Aqui é para reproduzir todos os vídeos da playlist. Ordem aleatória. Ordem aleatória. Aqui, se eu colocar aqui, ele vai reproduzir os vídeos em ordem aleatória. Ordenar. Ordenar. Posso ordenar os vídeos. 10 minutos e 53 segundos. E aqui está. Exclusivo. Grave notas de voz no seu status no WhatsApp e confira. Wellington Jr. Acessibilidade. 38 visualizações. Há 3 dias. Pronto. E aqui ele está na playlist. Então. Alça de arrastar. Menu. Aqui é o menu. Selecionado. E se eu clicar aqui. Salvar em assistir. Salvar na playlist. Remover de WhatsApp e suas funções. Remover de WhatsApp e suas funções. Aqui é para remover o vídeo dessa playlist. Compartilhar. Compartilhar. É para compartilhar o vídeo. E é isso. Eu vou voltar. Vou voltar de novo. Eu vou colocar um outro vídeo na nossa playlist. Tá certo? Então. Deixa eu ver um daqui. Vídeos marcados. Ah tá. Eu estou aqui em playlists. Na parte superior. Na parte inferior da tela. Na parte de baixo. Tem algumas opções. Fica mais fácil. Selecionado. Início. Início. Sortes. Sortes. Criar. Criar. Inscrições. Mas na verdade não é na parte de baixo. É na parte de cima da tela. Wellington Junior. Acessibilidade. Arroba o e-mail. Esse canal tem o objetivo de gerenciar vídeos. Eu vou clicar em gerenciar vídeos. Que é... Aqui ele vai mostrar todos os vídeos do canal. Pronto. Bem. Eu vou pegar aqui agora um outro vídeo que fala sobre o WhatsApp. 10.53. Exclusive. 37. 16. Um grimo. Não. 29. Isso aqui é a série do rango em hoje. 5. Action. 23 e 14. Um grimo. Gameplay. Action. Gameplay. Vamos ver. 16 e 50. Último vídeo do ano. Não. 14 e 28. Algumas configurações do guia. Não. 36. 34. Criando um tema de som. Também não. 26. Vídeo de agradecimento. 34. 05. Gameplay. Um outro vídeo. Como baixar os temas de sons. Que fala sobre. 8 e 32. 41 visualizações. A 2. 17 e 50. 8 e 30. Peraí galera. Action menu. 8 e 32. Como baixar os temas de. Action. 17 e 59. Instalando. Ativando e utilizando o meu primeiro tema. 11 e 57. Como encurtar uma etiqueta longa com lei. Aqui não. 16 e 5. Exclusivo. Crie uma enquete no WhatsApp de forma acessível e prática. 51 visualizações. Há 2 meses. Pública. Sem marcador. 4 marcações. Gostei. Sem marcador. 2 comentários. Aqui tem mais um vídeo sobre o WhatsApp. Então eu vou colocar ele na playlist de WhatsApp. Então. Varro até opções. Action menu. O action menu no caso. Dois toques. E aqui vai aparecer as mesmas opções que apareceu anteriormente. Em. Sem marcador. Compartilhar vídeo. Compartilhar vídeo. Editar. É porque aqui eu estou pelo app do YouTube Studio. Na verdade eu estou pelo app do YouTube. Mas eu estou em gerenciar vídeos. Eu estou na minha conta. E estou no meu canal. Editar. Excluir. Cancelar. Editar. Compartilhar vídeo. Peraí. Peraí. Eu vou fazer diferente. Eu vou. Vídeos. Vou aqui vídeos. É mais fácil. Mais fácil. 15 e 56. Um gris. Que fica bem explicativo. Pronto. Eu vou aqui em vídeos. 4 e 11. Como adicionar o filtro redução. 5 e 3. Novidade no WhatsApp. Para você que tem Samsung. Venha conferir. Action menu. Vou em action menu. Vamos até a opção. Salvar. Sem marcador. Salvar na playlist. Salvar na playlist. Dois toques. É mais um vídeo de WhatsApp. Agora eu vou varrer a tela. Fecha. Salva. Nova playlist. Nova playlist. Aqui eu não quero criar playlist. Assistir mais tarde particular. WhatsApp e suas funções particular. WhatsApp e suas funções. Dois toques. Pronto. Agora varro a tela. Fechar diálogo. Salvar. Nova playlist. Assistir. WhatsApp. Um grimo dia. Gameplay. Joga. Concluído. Concluído. Dois toques. Pronto. Já foi salvo o vídeo na nossa playlist. Agora eu vou ensinar como colocar a playlist em modo público. Para a gente poder encerrar o vídeo. Então é assim que você adiciona vídeos à playlist. Tá certo? Então vamos lá. Vamos aqui na guia playlists. Eu tô na guia. Eu tô aqui. Eu tô em vídeos. Eu vou. Vou voltar aqui. Deixa eu ver onde é que eu. Deixa eu ver onde é que eu estou. Seus vídeos. Biblioteca. Voltar. Pronto. Deixa eu ver onde é que eu estou agora. Vou agenciar vídeos. Ok. Estão no canal. Agora vou na opção playlist. Wellington Junho. Exigir. Analite. Edit. Ao vivo. Selecionado. Playlists. Playlists. Já estou selecionado. Agora eu vou procurar aqui a playlist do WhatsApp. Comunidade. Canai. Sobre. Ordenar. Vídeos marcados com gostei. WhatsApp e suas funções. De Wellington Junho. Por acessibilidade. Dois vídeos. Dois vídeos. Quais são os vídeos que estão dentro da playlist? Eu vou entrar. Menu de ações. Aqui tem o menu de ações. Depois da playlist tem o menu de ações. Aqui tem algumas opções. Calma. Excluir. Excluir. Editar. Editar. Esse. Excluir. Excluir é pra excluir a playlist. Veja. Excluir playlist. Excluir playlist. Cancelar. Cancelar. Excluir. Excluir. Eu vou cancelar porque eu não quero excluir a playlist. Vídeos marcados com whatsapp e suas menu de ações. Menu de ações. Vou editar a playlist. Excluir. Editar. Dois toques. E agora vamos editar a playlist. Editar playlist. Editar playlist. Salvar. WhatsApp e suas funções. Esse é o título. Descrição. Aqui eu posso colocar uma descrição na minha playlist. Privacidade. Privacidade. Particular. Lembra? Aqui eu expliquei a privacidade. Eu vou colocar essa playlist em modo público. Como é que eu faço isso? Dou dois toques aqui em particular. E vou alterar para público. Não selecionado. Pública. Pública. Dois toques. Pronto. Agora. Editar playlist. A playlist. Sound 4. Dê privacidade. Está. Pública. Em modo público. Isso para configurações de colaboração da playlist. Aqui. Selecionado. Início. Ali eu não mexo. Agora. Toda vez que eu fizer a alteração na playlist. Em editar o nome. O título da playlist. Ou a descrição. Eu tenho que clicar em salvar. Então eu vou clicar aqui em salvar. Ó. Salvar. Salvar dois toques. E pronto. Agora a playlist que era privada passou a ser pública. Wellington Junior. Ó. Esse canal. Vídeos marca. WhatsApp. Menu de WhatsApp. E suas funções. De Wellington Junior. Acessibilidade. Dois vídeos. Viu? Menu de ações. Eu vou entrar na playlist. Transmitir. Pesquisar. Marcar. Sem marcar. WhatsApp. E suas funções. Dois vídeos. Público. Viu? Público. Dois vídeos. Público. A playlist está pública. Vamos ver se funciona. Vamos ver se acha. Eu vou aqui voltar para o YouTube. Vou sair de tudo. Tá. Vou sair de tudo. Deixa eu ver onde é que eu estou. Deixa eu ver. Ah tá. É. Eu saí de tudo mesmo. Vou. Entrar no YouTube. Isso. Vamos ver se eu consigo achar a playlist por o nome. Do vídeo. Não. Não vou em criar. Criar é para você colocar vídeo no YouTube. Ou criar uma transmissão. Eu vou em pesquisar. Conta. Pesquisar. Dois toques. É. O nome da playlist é WhatsApp e suas funções. Deixa eu ver. E. Opa. Tec. W. H. A. T. S. A. P. L. Espaço. Deixa eu corrigir aqui. Tecla delete. P. Espaço. WhatsApp. E. E. Espaço. Suas. A. Espaço. Editar sugestão. Sua namorada. Não é isso. Caracter A. D. Padrão. Deixa eu só voltar aqui. Sua namorada. WhatsApp. Editando. WhatsApp e sua. Deixa eu tirar aqui o A. Tecla WhatsApp GB e suas funções. Não é isso. Espaço. Editar sugestão. Sua namorada. Tecla WhatsApp GB e suas funções. Quando você digita. Digitando. WhatsApp e suas funções. Deixa eu ver aqui. Caracter. Engraçado. Tecla. Tecla da WhatsApp e suas funções. Ó. É isso mesmo. Dois toques. Deixa eu ver. Mais opções. Pesquisa por voz. C. Padrão. Limpar. WhatsApp e suas funções. WhatsApp e suas funções. Pesquisar. Saiu nove truques. Biblioteca. Saiu. As melhores novas. Deixa eu ver se eu consigo achar. Círculo grande ou coole a isso. O rosto robô. Peraí. Vamos ver se eu consigo achar. Saiu nove truques. Pesquisa por voz. Limpar. WhatsApp. Suas funções. WhatsApp e suas funções. Editando. Eu vou editar. Pesquisa por WhatsApp e GB e suas funções. P. L. Play Store. A. Y. Editar sugestão. Playback. L. I. Editar sugestão. Playlist. Pronto. Deixa eu ver agora. Então. Nós já. Pesquisar. Transmitir. Limpar. WhatsApp e suas funções. Playlist. Vamos ver. Anúncio. Anúncio. Vamos ver se eu acho. Curso WhatsApp e business. Não. Menu de ação. Saiu. As me. Vamos ver se eu acho aqui. Mais opções. Anúncio. Curso WhatsApp. Ir ao canal. Menu de ação. Funções. Com. O que eu acho aqui? Funções. Ir ao canal. Menu de ação. Porque tem. WhatsApp e liberta a função comunidades no Brasil. Menu de ação. Anúncio. Ir. A. Veja. I. Menu. A melhor função. Ir ao canal. Transmitir. Quer ver? Anúncio. Se eu entrar. Anúncio. Se eu entrar. Anúncio. Use WhatsApp. Transmitir. Desconectado. Esse transmitir é para transmitir em aparelhos de televisão. Mas pessoal. Eu acho que deu para vocês entenderem. Como é que se cria uma playlist no YouTube. Eu vou fechar tudo aqui. É. E é isso galera. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Ficou um pouquinho longo. Mas. Que eu estava tentando achar ali. No YouTube. A playlist. Mas não consegui achar. Ela está pública. Porém. Se eu for no meu canal do YouTube. Eu vou lá de novo. Lista. Para demonstrar. Se eu for no canal. YouTube. Eu posso também ir pelo app do YouTube Studio. Porém. O app do YouTube Studio. Não permite que você crie a playlist. Somente quando você. Você só pode editar. E compartilhar. A playlist. Pelo app do YouTube Studio. Tá? O YouTube Studio. É aquele app que eu mostrei aqui no canal. Que é para gerenciar. Como é que eu gerencio o canal do YouTube. Mas eu vou aqui. Em conta. Pesquisar. Eu vou em conta. Vou aqui na opção. Assinar o YouTube. Seu canal. Ativar modo de seu canal. Aqui do Dois Toques. E aqui eu vou procurar. Vídeos título. A playlist. Comunidade. Eu vou em playlists. Eu vou em playlists. E aqui está. Ó. Suas funções. De Wellington Jr. Acessibilidade. Dois vídeos. Dois vídeos. Então é isso. Tá? Espero que vocês tenham gostado. A playlist está pública. Aí é isso aí. Beleza pessoal? Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscrevam no canal. Deixa o like. Comente e compartilhe o vídeo em suas redes sociais. Valeu? É isso aí. Para você fazer parte do grupo do WhatsApp. Na descrição. Vou deixar o número do meu WhatsApp. Você vai entrar em contato comigo. E fala assim. Ó Wellington. Eu queria fazer parte do grupo do canal. E tal. E aí. Mas manda o seu número. Se você quiser mandar o seu número. Nos comentários aí. Né. Pode mandar. Que eu vou estar conversando com você. Aí tranquilo. E se você quiser mandar mensagem para mim direto. Basta você entrar na descrição do vídeo. E lá vai ter tanto o meu e-mail. Na verdade. É. Eu coloco sempre o e-mail. O e-mail pessoal. E também coloco o número de telefone. Você pode copiar esse número de telefone. E depois. Mandar mensagens no WhatsApp. Que eu vou estar respondendo a sua dúvida. Ou te adicionando no grupo. Caso você queira participar. Beleza? É isso pessoal. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Seja ele um tutorial. Ou uma gameplay. Aqui no canal. Valeu. Fui.